Oi gente, eu sou a Dani do Danice Sorias e bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse relógio do Mickey que é uma gracinha. Ele é na verdade uma peça de colecionador da Disney que não existe mais para vender, você só vai achar usado e que eles cobram super caro e que eu queria fazer por muito tempo porque eu tinha essa armação de relógio. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever e apertar o sininho para receber notificação de vídeos novos e a gente vai começar usando um pedaço de fone de papel de 23 cm por 12,5 cm e você vai precisar dois desse, um dele você vai fazer um buraco no meio para onde vai o relógio, bem no meinho e o outro é o que a gente vai usar primeiro. Aí você vai precisar a parte de cima da mesa que é a mesma largura e 5 cm e os lados da mesa que tem 5 cm e a mesma altura que você vai fazer a sua mesa. E dois pedaços menores que vão encaixar bem ali do lado para fazer as gavetinhas. Você pode usar um papel se você quiser, não quiser usar um pedaço de fone. E aí eu vou cortar, eu não estou cortando gente, eu só estou marcando um pouquinho para conseguir mexer esse papel para ele ficar dobradinho, porque você vai precisar na parte de trás da mesa ter um espaço para pôr a cadeirinha do Mickey e as pernas e tudo mais. Então eu só quero fazer esse C para fazer essa parte de trás da mesa. E aí a gente vai deixar de lado, vai pegar o outro pedaço que tem um buraco no meio e a gente vai começar a fazer marcação de madeira. Eu vou fazer a mesa como se ela fosse feita inteirinha de madeira. Então eu marquei com o lápis, não medi nada, só o olho mesmo. E agora com qualquer ferramenta que você tenha para fazer uma impressão, a gente vai fazer a madeira. Então você vai fazer uns risquinhos mais retos, uns risquinhos mais, sabe, tortinho e o nó da madeira. Então sempre põe um nozinho, põe uns risquinhos mais nozinho. Eu sei que às vezes é um pouco chato, que não dá nem para ver, né, o que está fazendo. Mas a hora que você usar o seu giz parcial por cima, dá a vida e dá a cara de madeira. Então perde um pouquinho de tempo para fazer isso, porque vai ficar bem legal depois. Aí a gente vai com o giz pastel mesmo, passando o giz nesse papel, né, nessa cartolina grossa e vai passar inteirinho. E aí com o pincel bem fofinho, a gente vai passar por cima para espalhar esse giz pastel inteirinho nela. Eu vou passar, sempre que eu uso, é, nesse, dessa cartolina grossa, eu não sei como vocês chamam aí, se alguém que souber como chama essa cartolina que tem esse fonzinho dentro, sabe, durinho, me avisa que aí eu sei como vocês chamam daí. Acho que eu não sabia como, eu nunca tinha visto aí antes, mas eu sei que tem, porque eu vi alguém usando em algum vídeo de papel. Então você vai com o seu pincel toda parte, só cuidado para não fazer marcação ou não rasgar o papel, e aí eu vou com o mais escuro nos nozinhos e na separação de cada uma das madeiras, eu vou com o marrom mais caro, mais escuro. Vai com calma, que é mais fácil acrescentar cor do que tirar. Então vai pondo a cor mais escura um pouquinho, né, devagar. Eu sempre que eu faço giz pastel em papel, isso que eu estava falando quando eu comecei a falar do papel, eu uso spray de cabelo por cima, para esse giz não sair, ou qualquer verniz que vocês tiverem, tá? Às vezes, dependendo do papel, é melhor usar o spray, porque não vai molhar. Mas eu usei o verniz normal, o verniz acrílico, e não aconteceu nada. É esse que está no meu vídeo para vocês. Vocês estão vendo que eu fui em cima do nozinho da madeira, passei meu pincel, achei que precisava mais cor, então eu vou adicionar mais cor nos nozinhos da madeira e na metade, para dar mais carinha. Você pode usar vermelho para fazer sua madeira mais avermelhada, vai a gosto, você escolhe a madeira da sua mesa. E a gente vai fazer essa cor em todas as partes, dos lados da mesa, em cima, atrás, todas as partes. E essa aqui são as duas partinhas extras, que a gente vai fazer as gavetinhas. Eu vou só marcar e desenhar a gavetinha, eu vou fazer três, e a gente vai cortar e fazer a mesma coisa no outro pedacinho. O que eu fiz antes de colocar no lugar, é que depois que a gente cortou esses retangulozinhos aqui para fazer a gavetinha, eu cortei um pedaço para fazer ele ficar menor do que o original, porque eu acho que dá mais um efeito 3D na sua peça quando está menorzinho. Então foi isso que eu fiz, eu corto daqui e faço esse quadradinho, depois que a gente tirar, ficar um pouquinho menor, só para dar uma aberturinha no meio, tá vendo? Eu vou bem pouquinho, cortando dos lados, só para fazer ele ficar um pouquinho menor, e a gente vai pintar tudo isso de preto. Eu usei tinta acrílica, preta, super fácil, uma mão só, cobriu tudo. E a gente vai fazer, tá vendo? Um pouquinho menor, só para dar aquela aberturinha, para parecer que não está tudo grudado, tudo um pedaço só. E a gente vai precisar de dois desses gaveteiros. E vou pintar os dois de preto. Agora eu estou cortando um pedaço na parte de trás da mesa, a parte de trás daquela que não é reta, que é tortinha, que a gente cortou para dobrar, para poder acessar esse aparelhinho do relógio por trás, né? Porque se eu não fizer isso, se eu precisar trocar a bateria, essas coisas não vão conseguir. Peguei um clipe de papel e só dobrei ele para fazer um Czinho, para fazer uma aberturinha, né? Para você poder puxar, só para parecer ainda mais como mesa. E colei ali com a cola quente mesmo. E agora a gente vai colocar as gavetinhas no lugar. Coloquei dos dois lados, são os lados que estão meio tortinhos, né? Que eles estão para frente. E aí a gente vai colocar as gavetinhas no meio também. Agora eu fiz a mesma coisa com o clipe de papel, eu cortei em pedaços e dobrei os ladinhos para cima, fazendo um monte de Czinho para fazer o puxador das gavetas. Eu gosto de furar antes de apertar nesse isopor, né? Nesse papelão de isopor, porque às vezes quando você aperta em pedaços muito pequenos assim, o papel se separa do isopor. Então é por isso que eu gosto de fazer o buraquinho com a ferramenta antes de colocar. Mas vai de vocês. Pode só enfiar ali também, que vai funcionar do mesmo jeito. A nossa gavetinha está pronta. Agora só para mostrar para vocês que eu fiz aquele buraco para o relógio no lápis mesmo. Nada super complicado. Pega alguma coisa que você consiga enfiar ali e faz o buraco. E aí a gente vai começar a montar esse reloginho. Vai pela parte de trás e você só precisa que ele passe para ficar do outro lado certinho. Eu cortei dois pedaços desse isopor e estou pondo de lado, só para ter certeza que isso não vai mexer de lugar, não vai virar. E que o lugar da pilha vai estar sempre naquela abertura que a gente fez. E se eu precisar trocar. E aí a gente vai montar os ponteiros do mesmo jeito que está na instrução. Agora com massa a gente vai fazer uma bola em preto e achatar para fazer a parte de cima do banquinho que ele está sentado. Estou tentando fazer os lados ficarem mais lisinhos, porque eu quero que pareça ser aqueles banquinhos de couro. E vou usar minha régua para fazer a marcação, duas linhas, uma em cima e uma embaixo, para parecer que o banquinho foi costurado do jeito que está. E aí a gente vai deixar de lado para secar um pouquinho. Agora eu fiz um rolinho e só vou abrir para fazer uma latinha de lixo. A cor vocês podem escolher o que vocês quiserem ou até pintar de prata depois, se vocês quiserem. Eu usei um pedaço de lápis que meus filhos estavam usando, que fizeram ficar desse pequenininho, mas não tinha mais borracha, então eu pus um pouquinho de massinha. E eu estou fazendo um relógio daqueles relógios velhos, né? Que tem a corda, que tem tudo mais. Então eu fiz tipo um quadrado meio fechadinho em cima. Vou fazer os buraquinhos para onde vai, né? O telefone e aí a gente pode fazer a marcação para separar ali e onde vai o visor e onde vai as teclas dos números. E depois que secou, eu pintei essas partes da tecla dos números e do visor de prata. E agora eu fiz um rolinho, passo meu dedo para cima e para baixo, vai sobrar duas bolinhas nos cantos e aí a gente vai fazer a outra parte do telefone. E eu vou deixar de ladinho secando um pouquinho mais. E cortei um pedaço daquele isopor de papel também, um quadrado e só estou encapando para fazer um negocinho para segurar os papéis dele. E agora eu cortei palitinho para pirulito e vou colocar... Cortei dois do tamanho que eu precisava da altura do banquinho, quatro iguais. E aí eu vou pôr na mesa para ver se está sentado certinho, usando aquele círculo da almofada que a gente fez. E cortei quatro pedaços menorzinhos para pôr entre aqueles quatro maiores para dar detalhe da cadeirinha, né? Do banquinho. E estou usando cola quente mesmo. Eu deixei secar o preto, né? Que a gente fez do banquinho um pouco, para que ele segurasse esses pauzinhos de pé para montar, né? O banquinho. Mas se você estiver usando o biscuit, cuidado para não deixar secar demais. E quando estiver pronto, já põe na mesa para ver se está certinho, não está tombando de um lado para o outro. E ele está prontinho. Eu decidi fazer mais um pedacinho de madeira para fazer o chão onde esse banquinho vai. Porque como é um relógio e o Mickey vai ficar ali de qualquer jeito, eu queria que ele tivesse um chãozinho. Foi por isso que eu fiz. Do mesmo jeito que a gente fez a mesa, eu fiz um outro pedacinho para o chão. Agora a gente vai começar com o sapato. Com o amarelo, faz duas coxinhas e a chata e duas bolinhas. A gente não vai ver, mas precisa estar o pezinho dele para baixo, como se ele tivesse o pé no banquinho. Dos dois lados. Vamos fazer um rolinho e dobrar no meio para fazer o joelho e a perna. Não precisa palito de dente, não precisa de nada para fazer essa montagem. Porque a estrutura dele não vai segurar o corpo, né? Ele está sentado no banquinho. E aí a gente coloca bem ali na perna e no sapato. Agora eu vou começar a fazer os shorts. Eu vou usar mais massa do que eu preciso. Vou colocar no lugar do banco. E aí eu vou apertando ele como se eu estivesse fazendo uma coxinha ali mesmo. Vai subindo a massa até você fizer a parte vermelha dos shorts estar da largura que você precisar. Eu prefiro fazer assim porque é mais fácil eu cortar, tirar o excesso do que colocar mais. Porque eu estou usando, claro, a massa de EVA. Então a hora que eu encostei essa massa de EVA no preto, a vermelha não ia sair mais. Então eu ponho extra e rolo e tiro o excesso. E aí agora eu estou cobrindo aquela... Onde a perna e os shorts estão encostando. Fazendo o detalhezinho dos shorts na perna para dar ainda mais acabamento. Dos dois lados a gente vai fazer isso para assumir essa marcação, né? Onde está colocando a perna no corpo. A mesma coisa do outro lado. Usa um pouquinho de água se você precisar para tentar fazer toda essa marcação sumir entre a perna e a parte do vermelho, né? Dos shorts da perna e a parte do vermelho do corpo. E aí eu fiz uma coxinha achatada na mesa para fazer a parte de cima do corpo. Fiz um rabinho, uma cobrinha bem fininha e vou deixar de lado para secar um pouco. E aí a gente vai começar o braço. O braço é o mesmo jeito que a gente fez a perna. Só um rolinho e dobra. E depois você põe uma bolinha branca. E a gente vai começar a fazer a mão. Uma coxinha achata, corta o Vzinho para fazer o dedão. E lembra que uma mão ele vai estar segurando o lápis e a outra mão ele vai estar segurando a caneca de café. Então eu já vou fazendo os dedos estarem do jeito que eu preciso. Os dois dobradinhos embaixo, o que vai segurar o lápis. Então segura o lápis na sua mão e tenta ver certinho como você precisa colocar os dedos. E já vai montando a mãozinha desse jeito. Já coloca o lápis no lugar e já vai dobrando o dedinho do jeito que você precisa, como se ele estivesse escrevendo. E aí a gente vai deixar secar só um pouquinho, para isso não sair de lugar a hora que a gente estiver montando o corpo. Então já coloca do jeitinho que você quer e põe de lado. E aí eu vou fazer a xícara de café antes de fazer a outra mão, porque ele vai ter que estar segurando. Então eu tenho que montar a janela. Fiz um rolinho e marquei em cima só para fazer um buraquinho. E fiz uma cobrinha, colocando para cima e virando ela para baixo. Aí você já faz a alça. E aí eu vou cortar, fazer a coxinha, achatar, cortar o dedão e já começar a fazer o moldezinho desses dedos para ele estar segurando a caneca. Quando você põe a caneca, os dedos da sua mão na caneca, eles dobram. Então você não vê um pedaço. Então por isso que eu cortei esses dedos, essa parte do dedo, porque a gente não precisa desse excesso de massa, né? Então a gente vai fazer ele parecer que sumiu embaixo da caneca. E aí a gente vai colocar na caneca, já pôr o dedão para cima como se estivesse segurando. E ver se você não sumiu com a sua marcação dos dedos quando cortou. E já vai dessecar, deixar ela secando um pouquinho e a gente vai começar a montar o braço. Coloca os dois braços, não esquece de ver o cotovelo, se está dobradinho e coloca o braço. Eu decidi colocar um pedacinho de papel por baixo, porque se ele estivesse dormindo e estava segurando o lápis, tinha que estar escrevendo, né? Depois eu vou ver o que eu quero escrever. Eu só pus um pedacinho só para fazer a marcação e conseguir mudar depois. E aí a gente vai começar a montar o outro braço. Lembra que o braço que ele está segurando a cabeça faz ele um pouquinho mais longo do que você fez o outro, porque ele vai sumir se você fizer do mesmo tamanho. Às vezes parece que fazer o tamanho que você teria mesmo, os dois iguais, não ia dar certo. Estou usando uma bolinha de 40 para cobrir com a massa preta para fazer a cabeça. O mesmo tamanho da massa de 40 é o tanto de massa que eu tenho, tá, gente? Eu não peso, mas era o mesmo tamanho, porque você não precisa de excesso para a cabeça do Mickey. Rola na mão, com a palma da mão, para não deixar a marcação de dedo. E aí eu cortei com um cortador de coração só para fazer a parte de cima da cabeça. Mas eu vou abrir ela o mais fininho que eu conseguir, sem perigo de que a hora que eu colocar no lugar eu vou ver o preto. Eu vou abrir e deixar bem redondinho, bem gorduchinho para fazer a parte do rostinho do Mickey. A gente vai colocar no lugar e com a massa ainda molhada eu vou apertar essa massa cor de pele para dentro. Então vai parecer que ela está na mesma linha do preto, tá? Então você tem que fazer isso quando a sua massa preta estiver ainda molhada. Se você estiver usando massa de EVA, esse daqui eu fiz com massa de EVA. Se vocês quiserem ver o Mickey com a massa de biscuit, eu tenho o Mickey, tenho a Minnie, tenho vários vídeos no meu canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo e vocês podem ver como eu faço com a massa de biscuit. Eu faço o preto, depois eu corto o coração e aí eu ponho a parte da cor de pele por dentro. Então vocês conseguem ver no outro vídeo. Faz um rolinho, separa os ladinhos da bochecha. Essa bochecha eu vou cortar o excesso, porque na verdade a gente não está vendo o rostinho dele inteiro, ele está deitado em cima. Então você não quer de novo o excesso da massa. Deixa redondinho e bem gorduchinho. E aí já vai separando onde vai a bochecha e o nariz. Alisa bem para tirar a parte que você cortou, não tiver nenhuma marcação, nada rachadinho ou impressão de dedo. E aí eu vou pôr retinho e vou entortar ao outro lado para cima. Porque ele ainda vai dar mais a impressão dele estar de ladinho em cima do rosto, né? E aí eu marquei um lado do sorriso, que é o único que a gente vai ver. E já coloquei um palito de dente no corpo e estou colocando a cabeça no lugar para ver se eu já estou modelando do jeito que eu quero, esmagando a bochecha na mesa. Aqui é a parte de trás. Parte de cima. Parte da frente. Vou abrir duas bolinhas e achatar para as orelhas. E ele está quase prontinho, gente. Vou colocar o telefone no lugar e como eu falei para vocês, eu usei prata para pintar onde está um dos números. E peguei um araminho e vou enrolar para fazer aquele cordão do telefone. Eu não achei nada mais molinho. Eu queria uma coisa mais molinha que você pudesse mexer. Então, provavelmente, no futuro eu vou acabar mudando esse araminho para alguma coisa mais molinha. Se vocês tiverem uma ideia do que a gente pode usar para fazer cordão de telefone, me avisa. Porque o que eu tinha de... Sabe quando você encapa caderno? Mas era muito grande, então não ia combinar também. Então, eu fiquei meio na dúvida. Usei o araminho mesmo. E vou colar com o Super Bonder a outra parte do telefone no arame. A gente vai começar a montar a mesa dele, né? Então, na latinha de lixo, nada melhor que lixo. Pega um monte de papelzinho cortado, aperta e põe no lixo. E eu vou colar o lixo ali do ladinho dele, na parte do chão. Vou colar o rabinho. Você pode pôr para cima, para baixo. A gosto. E vou colocar papel na bandejinha dele. Para dar mais trabalho para ele e para ele ficar mais cansado. E eu fiz duas cobrinhas bem pequenininhas para fazer os cílios do olho. Para dar mais impressão ainda que ele está dormindo. Mas você pode usar caneta ou tinta acrílica também. E a bolinha do nariz. Eu fiz uma plaquinha. Abri um papel, um clipe de papel e um pedacinho daquele isopor. E depois imprimi aquela plaquinha de fechado e aberto de loja. E estou pondo um pouquinho de café com uma canetinha marrom dentro da caneca. E ele está prontinho, gente. Aí vocês conseguem ver a plaquinha. Do outro lado está escrito open e verdinho. E aqui é a parte de trás. É um relógio muito legal. Todo mundo pergunta onde eu comprei. E é super fácil de fazer. Porque a estrutura do Mickey não é tão complicada. Porque ele está sentadinho. E fica uma gracinha, gente. Essa é uma peça de colecionador. Essa que eu me inspirei para isso. Eu vi no Pinterest. E não tem mais para vender. Então, só fazendo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, bom dia das mães para todas as mamães aí. Ficam com cuidado dentro de casa nessa quarentena. Um beijo para vocês. E eu falo com vocês no meu próximo vídeo. Tchau!